Música 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 I love seu corpinho, I love seu umbiguinho, I love seu pezinho I love seus cabelinhos, I love seu pescocinho, ainda I love seu buchinho E se é o Didi TK, caralho, só lança a taba Não é cópia do flow, não é cópia do flow Big Brother é meu pau Só assisto mano Minha grana no Paypal Não gostou, reclamala com Pedro